E nós estamos então agora no Ministério da Cultura e queremos ouvir, né? A gente sabe que nós temos muitas demandas, muita coisa para decidir e eu estou sendo bem cuidadosa, não decidindo nada rapidamente. Primeiro eu tenho que aprender a ouvir, né? Para formar a minha própria opinião de tantas polêmicas que eu escutei. Mas estou aprendendo, já estou bem encaminhada no que estou percebendo de serem os maiores desafios. Tanto na UANET, né? Eu tenho desafios grandes, como na Lei de Direito Autoral, como no patrimônio, como nas fundações. Tem muita coisa para fazer. Eu estou bastante arrumada com o trabalho, porque quanto maior o desafio eu tenho mais vontade de fazer. E a perspectiva é boa. E o Vale Cultura também, que é algo que eu considero vital para a cultura, vai ser a possibilidade do trabalhador poder ter 50 reais por mês para gastar em cultura. Isso vai afetar não só a possibilidade do trabalhador ter um lazer diferenciado, como também para as produções que vão ter mais gente podendo ir pagando. Então, a ideia hoje aqui é trocar um pouco de ideia, né? É conhecê-los nas reivindicações e, principalmente, nas reflexões. Porque o que eu tenho percebido é que cada local, como a comunidade que eu estou participando, o que tem sido muito interessante é que as pessoas têm reflexões de muito tempo. Alguns de quatro, cinco anos estão pensando naquela questão. Então, isso é muito bom para mim. porque hoje eu escuto gente que foi, voltou, chegou, tem ideias já amadurecidas que me ajudam bastante a formar opinião sobre temas tão diferentes. Agora, se sintam livre para perguntar o que vocês quiserem e colocarem sugestões que, nesse momento, eu acho que a coisa mais importante para mim é ouvir o que as pessoas que estão nessa área estão pensando. É isso, Pé. Estava lá na sua posse, felicíssima. Nós estivemos lá na sua posse em Brasília. E, quando a gente teve a posse, a gente ficou sabendo agora, sexta-feira, agora, essa última sexta-feira, às nove horas da noite, que o edital do chamamento público do audiovisual foi cancelado. Então, a questão é que alguns projetos, eu imagino, o nosso, com certeza, acontece daqui a 20 dias. E é um projeto que está acontecendo há dois anos em termos de organização, acontece daqui a 20 dias. E é um encontro entre Brasil e Alemanha, onde vem uma delegação de 40 pessoas lá, de muitas cidades. E é um encontro muito esperado pelo audiovisual nacional, que está sendo coordenado pelo pessoal da ABD aqui em São Paulo, Associação Brasileira de Documentaristas, e a Paz, e eles são os coordenadores centrais do evento. Então, a gente trouxe para você a carta, porque, para nós, é um prejuízo... Eu me mandei cancelar, porque o edital estava errado. Então, eu ia ser acionada na Justiça, e era o edital preparado pela gestão anterior. E, quando eu li o que tinha no edital, não dava para seguir. Então, para ser o edital, eu mandei fazer um tipo de cancelo edital, publicar um novo edital, e dar a maior rapidez possível, porque tem muitos casos na mesma situação. Só que eu não podia correr o risco de ter complicação na Justiça por um edital mal feito. Infelizmente, foi esse o motivo. Mas, agora, o edital está quase igual, tirando as coisas que não podia ter no edital. Então, eu queria que você desse... Eu vou ler, vou tentar ver. Vou levar, vou tentar ver, entendi teu problema, vou tentar resolver. É, eu prometi muita gente. Não, eu sei, mas todos que ganharam. Alguns mais prementes, outros menos prementes. Todos que ganharam estão com o mesmo problema, só que uns como o senhor, que está a serística daqui a 20 dias. A gente vai tentar resolver. Por favor, vamos pedir. E, Paella, temos aí a Comissão dos Pontos de Cultura. Comissão dos Pontos de Cultura, quem vai falar? Oi, a gente é... Pula! Pula! Reestruturação do ensino. Boa tarde, ministro. Eu sou o Pedro Reckmann, sou do Intervozes, coletivo de comunicação, que a gente tem foco, a atenção no direito à comunicação, mas comunicação e cultura estão sempre lado a lado. Uma das pautas que a gente achou importante tratar aqui nessa conversa é da reestruturação que a ensino vai passar agora, tem um conselho colegiado de quatro diretores, uma vaga da diretoria já está, o mandato já venceu, e dois devem vencer agora em 2013. Ou seja, dos quatro, nós vamos ter uma renovação de três diretores da Ancine, o que vai ser decisivo aí para o próximo período aí da agência. E a gente tem, além de 2011, a 12, 4, 8, 5, que coloca agora no caráter, além de a agência continuar e reforçar o seu caráter de fomento, no audiovisual, na cultura de uma forma geral, ela passa a ter funções regulatórias, que a gente vai achar absolutamente positivo e vai começar a regular a cota de produção brasileira no TV Paga, vai ter uma série de atribuições regulatórias que a gente acha, na verdade, assim, você falou que é importante ouvir as sugestões, acho que uma sugestão que a gente queria deixar e que a gente queria debater, eventualmente, em outros fóruns, é nessa reestruturação, enfim, nessa nova diretoria da Ancine, a gente conseguir indicações de pessoas que tenham aí um peso na área regulatória, né? Porque a agência agora é uma coisa que ela não fazer, que ela vai passar a fazer, ou fazer de uma forma menor e agora vai ter um grande caráter na história de regulamentação do audiovisual e de outras coisas da cultura. Você tem sugestão? A gente está construindo na sociedade civil alguns nomes e aí a gente queria depois discutir com você, mas, enfim, mais pra frente... Você vai mandar os nomes com os currículos para a Dayana de Pagelada ou... Perfeito, então eu já pego o contato depois ali pra gente... Eu acho que o ponto que você está levantando é bastante importante. Eu não tenho nenhum nome nessa área. Eu acho que eu vou receber indicações que eu escolhi uma pessoa que possa fazer uma regulamentação adequada. Ok, é o ministro. Então, é isso. A gente está atento, assim, a essa reestruturação, né? Com essa nova rota da Ancine, a gente acha que é a parte da regulamentação... Vocês chegaram a pensar separar a regulação de momento? A gente acha que talvez seja separado, mas, por exemplo, a gente já... Algumas coisas que estão sendo discutidas na Ancine talvez não tenham acontecido da forma como estão sendo separadas. A gente tem que ver de cinema ou de outras produções, essas separações num cenário de convergência talvez já não seja tão interessante. Então, acho que tem uma discussão de fôlego aí pra ver como é que a gente encaminha essa nova fase da agência, ainda mais sabendo que tem uma campanha da sociedade civil e tem um projeto no Ministério das Comunicações de reestruturação do marco regulatório da comunicação brasileira. Então, isso tudo acho que tem que andar meio junto. Acho que a gente tem que ter um diálogo aí com o Ministério das Comunicações também pra ver qual é o papel que a Ancine vai cumprir nessa nova fase aí de produção e de fomento e de regulação da comunicação. Obrigada. 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 na Comissão Paulista, primeiro dizer que a Comissão tem feito um trabalho muito em protagonista em relação ao diálogo com o Estado. Realizamos, neste ano, que passou o mapeamento, que a gente está entregando os 300 mil pontos de cultura do Estado de São Paulo. É o primeiro mapeamento, a única rede de Estado que fez o mapeamento, onde tem todos os pontos de cultura. Lembrando que são 300 e um, mas não estão mapeados os pontos de cultura, que são conveniados diretamente com o Ministério. Então, ainda falta ampliar esse mapeamento. Esse é só do convênio 2010 e 2012. Também dizer que a gente solicita... Eu já não estou entendendo. Aqui tem os pontos de cultura, dois, tá? São todos os pontos de cultura do Ministério da Cultura? Esse mapeamento aí é o mapeamento do convênio 2010 e 2012. 2013. Termina agora em 2012. Ou seja, esse mapeamento aí foi um convênio que foi feito os 301. Tem pontos de cultura que foram conveniados diretamente com o Ministério, que não estão nesse mapeamento aí. Ou seja, os pontinhos que são anteriores a esse convênio. Porque esse convênio, que foi feito agora dos pontos de cultura, é um convênio via a Secretaria do Estado da Cultura, não é diretamente com o INC. Então, no convênio, é dois terços do Ministério e um terço da Secretaria. E esse trabalho da comissão é um trabalho que é somente sobre os 301 pontos de cultura. Então, a gente precisa ampliar esse mapeamento. Lembrando que esse mapeamento, ele está já referenciado, ele está na internet também. Então, pela internet, é possível você, com a palavra-chave, buscar o tipo de ponto de cultura e quais os tipos de pontos de cultura sistemática. Então, de música, cultura digital. Então, a ideia é a gente ampliar esse mapeamento para que contemple também os outros pontos de cultura que são anteriores. Ou seja, aqueles que não estão dentro desse convênio. Também os pontinhos de cultura, enfim, todos o programa Cultura Viva. E as suas ações que envolvem o Cultura Viva. Agora, no mês de dezembro, dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma formação com esses 301 pontos de cultura, no qual a Comissão Paulista está dialogando com a Secretaria para construir uma proposta de formação com esses 301. E, em março do ano que vem, nós vamos ter a teia estadual dos 301 pontos de cultura e queremos ampliar com as redes municipais, os convênios diretos, com o Ministério e as redes municipais de ponto de cultura e também os que já foram conveniados diretamente comigo. E, para isso, a gente entrega aqui uma solicitação de uma agenda da Comissão Paulista, dos pontos de cultura, diretamente com a ministra, para discutir o programa Cultura Viva no Estado de São Paulo e as políticas públicas de cultura. E é isso. Obrigada. O que você tem de jornalismo? O Pocantins quer falar agora? Paulo. Paulo, você é o Paulo Edson? Paulo Edson. Olá, boa tarde. Meu nome é Darlan, sou representante, boa tarde, ministra. Sou representante da Rede Municipal de Pontos de Cultura do município de Palmas, a capital do Tocantins. E, bom, eu vim participar de interações sonoras, que foi uma oportunidade que o Pontão de Cultura Coletivo Digital deu o pessoal de todos os pontos de cultura do Brasil inteiro. E eu vim acompanhar uma criança de lá, uma criança, um jovem de 17 anos, eu vim acompanhá-lo e fizemos a interação. Na verdade, que eu, como representante lá da rede, nós temos N problemas com a região norte, inclusive com os repassos lá dos pontos de cultura, né? Eu gostaria que, se a senhora pudesse colocar na agenda, uma visita a Palmas, para nós estarmos discutindo mais a fundo a questão dos pontos de cultura e os movimentos culturais lá do nosso Estado. Quantos pontos do Tocantins tem? Olha, a rede de Palmas, nós somos 10, e a rede do Estado, se eu não me engano, acho que são uns 15 pontos, assim. Isso, só que nós estamos parados lá, já tem dois anos já, sem o repasse. Então, nós gostaríamos que o Ministério fizesse essa gentileza para nós continuarmos as nossas atividades lá. E, bom, tem N problemas com... Quando vocês ficam parados sem repasse, lá tem pontão? Não, nós não temos pontão de cultura. É a primeira coisa que tem que ter, né? Bom, por isso mesmo. Lá, na verdade, a gente ouve, nós, dos pontos de cultura, boicotamos o pontão de cultura, porque a Prefeitura... Não, sim, a Prefeitura queria pegar o pontão de cultura. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quem nomeia o pontão não é o Ministério? Então, como é a Prefeitura que é pegar o pontão de cultura? Ó, porque, na verdade, lá é o seguinte, tem a Prefeitura e... Esse Ministério é... Na verdade, não. É só confusão. Não, não. Lá nós não temos uma secretaria só de cultura. Ah, mas agora, com a lei do sistema, daquele sistema que foi aprovado, vai ter que ter. É, da Comissão Municipal, agora nós estamos utilizando isso lá, da Comissão Municipal, lá de Palmas. Mas, na verdade, o que nós gostaríamos muito é que a senhora fosse lá ou mandasse um representante que respondesse pela senhora. Mas, primeiro, tem que ir alguém lá ver igual o que está acontecendo. Porque é o seguinte, olha só, os pontos de cultura não estão vinculados à Secretaria de Cultura, está vinculado à Secretaria de Juventude e Esportes. Então, já começa mal por aí, né? Bom, na verdade... Mas tem a Secretaria de Cultura? Tem a Secretaria de Cultura, que foi agora, de dois anos para cá. Então, na verdade, o que eu gostaria é que houvesse esse contato mais direto. A gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Aí, envia por gentileza um representante lá para a gente. Sim. Obrigada. Ira. Quem é agora? Agora tem o... Jureia. 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 O pessoal do Caixada. Jureia. Jureia. Centro de Cultura Caixada da Barra do Ribeira, André, Iguape, do Centro de Valdez Ribeira. Aqui também, lá, nós também fazemos um trabalho que é coordenado aqui pelo Coletivo Digital, é um telecentro. Então, a gente vem fazendo um trabalho lá na Iguape, através do Centro de Cultura, que é de resgate e valorização da cultura, que a gente sabe. Por conta... A gente vive um conflito dentro da região, que é essa questão da reserva ecológica, da restação ecológica. As comunidades estão saindo de lá, indo para as periferias, e perdendo a cultura. Por conta de uma política também, excluindo, tirando-se dessas comunidades da região. Então, o Centro de Cultura faz justamente isso, valorizar essas pessoas que estão lá dentro. E nós temos alguns trabalhos aqui, que eu trouxe para... tem trabalhos com artesões, fazemos também um jornal, onde a gente divulga os trabalhos que são feitos. Temos aqui a rabeca, por favor. Temos a rabeca, que são feitas... A viola branca. É, a viola branca e a rabeca, que são instrumentos do Fantano Caissar. A gente faz... Vendem lá mesmo ou conseguem vender? Como é que vocês comercializam? A gente comercializa lá mesmo, os artesões vendem em pontos turísticos na cidade, ou em encomendas também. Agora, o grande objetivo é fazer com que os jovens aprendam através dos instrumentos a valorização da cultura do Estado. Então, esse é o problema que a gente vê. E, através do ponto de cultura, a gente vem trabalhando essa ideia de formar uma escola através de oficina, para divulgar esses saberes, experiências que estão nos mestres e que os jovens precisam aprender. Porque, depois do ensino médio, eles estão indo embora, por outras cidades. Então, a gente também vem pedir que seja incluso, na vida da senhora, essa valorização do fandango, nessa região, e que também seja um edital mais fácil para que as comunidades possam acessar. Isso. Seja um edital mais fácil para que as comunidades possam participar desse recurso. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de acessar o recurso. Então, a gente está entregando esse material para que seja encontrado. E a burocracia da... O Paulinho não falou, mas eles estão com o projeto no Catarse. Quem puder contribuir, tem mais dez dias, né? Tem mais dez dias para arrecadar fundo para fazer o Centro de Cultura Caissara. Exato. o nosso digitais. Obrigada. Boa tarde, ministra. Boa tarde aí para todo mundo. Eu sou o Daniel, do Ponto Ano de Digitais de São Carlos. Eu acho que, devido a todo o tempo que nós temos aqui, a equidade que a Paulinho já tem, eu vou falar duas coisas. Uma que acho que ela é, para mim, bastante central, e, na realidade, como orientação geral do Ministério da Cultura, eu entendo que é o grande desvio que a gente teve nesse ano e nove meses. O Ministério parou, durante esse ano e nove meses, de se pautar por acreditar na diversidade cultural brasileira e fomentar essa diversidade cultural brasileira, entendendo ela como uma grande riqueza que o Brasil tem. Que acho que, então, até antes, né, de Gil, Lula e Gil, a gente tinha um Ministério da Cultura que não acreditava nisso. Depois, a gente teve um Ministério da Cultura que acreditou nisso, na diversidade cultural brasileira, a gente teve em um ano e nove meses de desvio dessa postura. E acho que essa seria, vamos dizer assim, como se puder o conselho apresentar, dizer que esse seria o horizonte a se buscar. E isso vai se diversificar, vai se desdobrar em diversas questões, inclusive, sobre as pautas todas que a gente está dizendo aqui. Bom, dito isso, eu queria, como pontão, colocar que a gente passou, nesse período, por uma situação de criminalização dos pontões, quase como se os pontões fossem privilegiados, criminosos privilegiados dentro da rede, por acessarem recursos e se tornarem elos fortes de defesa dessa rede dentro do Brasil inteiro, em várias áreas. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu ainda estou me informando. Você fala acessar recurso, o ponto de cultura pode acessar recurso fora do Ministério, esse que você está se referindo? Não, não, eu estou me referindo ao seguinte, o fato que os pontões, como os pontos, no primeiro etapa, os pontos conseguiam, por edital, acessar direto o recurso do Fundo Nacional de Cultura via Ministério. Depois passou para esse formato aí, que é o formato que o Paulo estava apresentando, que é o formato de convênio do Ministério com secretarias de Estado ou de Município. Então o Ministério parou de fazer convênio direto com o ponto de cultura, passou a fazer apenas com pontões de cultura. Entendi. E os pontões têm essa função de articular a rede, formar a rede, trabalhar como elos fortes da rede, fortalecendo essa rede. E ao longo desse processo de um ano e nove meses, houve uma criminalização muito grande dos pontões, que passaram a ser vistos pelo Ministério como criminosos potenciais ou privilegiados criminosos. Por quê? Porque acessavam recursos para articular ações dentro da rede. E em vários momentos a gente se colocou numa situação contrária ao que o Ministério trazia. Porque o Ministério mudou, nós não, nós estamos tentando fazer o que nós estávamos acreditando e acordando com o Ministério desde sempre, desde antes. E aí o Ministério mudou e começou a olhar para a gente como criminosos. E eu queria que com isso, com essa questão, colocar que eu acho que a questão dos pontões ela é fundamental ser muito bem analisada pelo Ministério. Existem muitos trabalhos, muitos projetos muito bons que estão dentro do Ministério arquivados, que não conseguiram ser efetivados porque pararam no tempo, porque ficaram lá dentro de um processo com erros administrativos. A nova gestão não trouxe com ela uma postura política de intenção de reativar essa questão. Deixa eu fazer uma reflexão para vocês. Se eles tinham um ponto de cultura que serviam diretamente do município, aí tiveram provavelmente, algo deve ter tido algum pontão que se desviou da função e que deve ter tido um escândalo e deve ter resolvido por em outro canto. Ele foi para o pontão ou foi para a secretaria? É que vocês estão tão por dentro que vocês não podem nem pensar que eu estou tentando entender. O nosso digital já é da mesma época que o pontão coletivo digital. É porque eu achei muito boa essa ideia de pontão. De ponto cultural, ponta cultura e pontão. A gente fez um convênio com o Ministério em 2009, né? 2009, renovou por um tempo de 2010 e aí paramos na bendita prestação de contas. Ia direto até esse ponto. É, até esse ponto ia direto. A partir daí, os editais que foram lançados foram feitos convênios com as secretarias estaduais e municipais e essas fazem com o ponto. Mas aí, como administradora pública já com larga experiência, provavelmente, não sei o que aconteceu, mas provavelmente, quando você faz com milhares de pontos de cultura, você não tem como fiscalizar. E aí o Ministério Público cai em cima. Então, provavelmente, fazendo atrás de uma secretaria de cultura ou de um município, do município ou do Estado, eles têm obrigação de fiscalizar. Deve ter sido por isso que aconteceu. E o Ministério da Cultura continua sem perna para fiscalizar ponto de cultura. Vai ter perna. Então, aí nós temos uma complicação, entende? Sim, acho que, inclusive, vamos dizer, esse desenho já está superado, já está colocado. Já está superado. Então, o que não está dando certo neste livro? O que eu estou trazendo é que os pontões de cultura que estavam em processo de conveniamento com o Ministério da Cultura, outros que foram participar do editais, foram excluídos, escolhidos dentro da seleção de projetos, mas não conseguiram conveniar por N questões internas ao Ministério, inclusive várias delas, esses projetos, eles estão lá parados, perdidos no tempo. Está falando de projetos, não está falando de... E trabalhos, de muita gente. Não, entendi, eu estava antes de falar do método. eu estou colocando que... Não, os projetos a gente vai tentar achar, então, de tanto. É isso de que ano é? Eu acho que eu posso dizer. Tem de 2007, 2008, 2009... Ah, então não pode achar, está muito... Já deve estar perdido, lá faz um outro projeto, gente. Que seja isso, ministra, mas a questão então é a seguinte, o Ministério da Cultura a partir disso, desse olhar, precisa então para ter um novo alerta aí, que é do tipo, nós estamos querendo, de novo, fortalecer a rede de pontos de cultura. Ah, mas isso eu já posso falar já. Eu acho o projeto de pontos de cultura uma coisa importantíssima, vou retomar com tudo, mandem todos os projetos e quem foi abandonado se sentiu que já está algum tempo lá e nada aconteceu, manda de novo. Combinado? Tá certo, precisa abrir todos os editais para a cultura. Peraí, os editais, deixa eu entender uma coisa, os editais dos pontos de cultura são abertos todo ano ou são os de quando e quando? Você pode mandar? A gente tem uma periodicidade certa. De pontos? Não, você falou, precisa abrir edital. uma coisa abrir edital de ponto de cultura e outra coisa abrir edital de projeto. É para pontos de cultura. Também, também. E quanto foi o último para o Estado? Quanto foi o último do Estado de São Paulo? De Estado de São Paulo. 2009 para o Estado de São Paulo. É, 10, 11, 12. A continuidade do programa do ponto de cultura é que está comprometido. É para o Estado e para a inovação. A renovação e os projetos. O Ministério tem correspondido ou não? Você manda um projeto para o Ministério para um pontão ou para um ponto de cultura desses que existem? a Ana não adorou nada. Não teve um edital. Não teve nada. De 3, 11 e 12. Acabou. Nos últimos 3 anos. O último foi em 2009. Isso está acontecendo em vários pontos porque na outra reunião que eu fiz também eu vi isso. Não é só em São Paulo. Foi desidratado. Vamos desidratar. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando ele falou que estamos sendo criminalizados não tem a ver com inadimplência e nem nenhum problema de escândalo e nada disso. O que aconteceu foi que a sua antecessora retirou o Creative Commons, criou aquela confusão e elegeu cultura digital como inimigo público número 1. Gente, vamos esquecer a minha antecessora. Vai, fala para a gente. Eu também acho, mas o que ele está dizendo é isso. Na verdade, na verdade, é restabelecer para a gente. Vamos para a frente, gente. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Nós temos aqui para fazer acontecer. Eu acho máximo esse ponto de cultura. Estou conseguindo entender um pouco. Vamos fazer edital, vamos fazer mais ponto de cultura e vamos fazer mais pontão. Maurício, chega. Boa tarde. Boa tarde. Já para continuar, então, ponto de cultura, pontão. Nos últimos 10 anos, Felipe Fonseca, da Rede da Reciclagem, que trabalhou, inclusive, com os telesentros aí no centro, na Galeria Olímpico e o Márcio. Nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço bastante grande, até dois anos atrás, como eu falava, com a antecessora, mas na ideia de uma cultura digital baseada em protocolos livres e em conhecimento aberto e tudo mais. Essa coisa parou, começa a ser a gente. avançou bastante no sentido de uma inclusão a uma cultura digital, só que, assim, faltou pensar, e faltou, assim, falta de perna, falta de tempo, faltou pensar mais rapidamente na questão de criação de cultura digital, de pesquisa, de arte e tecnologia, e, assim, porque a gente conseguiu criar um ciclo por algum tempo em que as pessoas inovadoras nessa área conseguiam dar oficina, conseguiam compartilhar esse conhecimento. Mas elas, assim, para fazer seu próprio projeto, acabavam ficando meio sem saída. Pode fazer através do ponto de cultura, é isso que você está... Se faz, teve alguns editais específicos para fazer através do ponto de cultura. Em 2010, eu prestei uma consultoria para o Ministério da Cultura, com o José Murilo, pessoal lá do DGI, no sentido de criar, porque o Ministério repassou para a RNP, tem um convênio do Ministério com o Ministério da Educação, com Comunicações, o Ministério repassou para a RNP, verba para fazer laboratórios de arte e tecnologia. A gente, na época, escreveu um edital, a gente escreveu uma minuta de um edital que está pronto para bancar pesquisa e arte ligadas à cultura digital e experimental, que é uma coisa que os brasileiros que estão nessa área são chamados de consultoria. Na consultoria que vocês fizeram, vocês deixaram esse edital pronto? O edital está pronto. Ah, vou achar. aí de 2010, ele ficou, enfim. É o Gilmarco, vou achar esse edital. De vir também, sobre o auxílio. Maurício Falavia, que vai falar pela oficina, organização da oficina de inclusão digital e participação social. Boa tarde, ministra. Estou aqui pela Rede Marista de Solidariedade, vim de Porto Alegre para cá. Está dando para ouvir agora? Agora dá. Então, está bom. e vim representando um pouquinho um movimento aqui de inclusão digital, que está aqui representado com várias entidades e do qual nunca excluímos os pontos de cultura e nem todas as atividades de cultura digital. Não foi só a cultura que sofreu nos últimos dois anos, eu não falaria só da sua, antes de assessora. na verdade, quando eu a olho assim, eu sinto um saudosismo muito grande de políticas públicas inovadoras, que eu vivi em São Paulo, tive o prazer na época de São Paulo de trabalhar nos CES, trabalhar com os telecentros e lembrar de um tempo em que cultura, comunicação, inclusão digital, cidadania, informação social, andavam tudo junto. Nós, há muitos anos, a senhora deve estar lembrada, porque participou de uma, realizamos a oficina para inclusão digital, que fizemos em 2003, 2004, no Centro Cultural Vergueiro, onde a senhora teve uma participação importante. E contra tudo e contra todos, na verdade, nós estamos sofrendo tanto quanto os movimentos culturais, todo o movimento do telecentro, todo o movimento da inclusão digital, e nas políticas públicas temos andado muito separados ultimamente. contra tudo e contra todos, conseguimos realizar a oficina desse ano em Porto Alegre. A oficina será a 11ª oficina de inclusão digital e participação social com o apoio da Secretaria de Articulação Social da Presidência da República. Já temos apoio de vários setores do governo federal, de empresas como CET, data breve, apoio do contê gestor da internet. E, como ela vai ser realizada logo após a telha do Rio Grande do Sul, devemos ter uma grande presença dos pontos de movimento. do Rio Grande do Sul, nesse evento. E estamos aqui também, o coletivo digital, a Cidadania Digital, a própria Cidadania Marista, Sampa Org, são todos organizadores desse evento, da Sociedade Civil, do Pai da Sociedade Civil, e viemos convidá-lo para uma mesa sobre cultura e inclusão, que vai se dar entre... aí a gente vai ter até de ver a sua agenda, mas a oficina em si vai ser em Porto Alegre, no Motel 20, entre os dias 27 e 29 de novembro. E aí, definindo o temário, vamos fazer o convite e ver qual a data seria melhor que a senhora pudesse participar. de interesse. Vamos ver se dá. Obrigada. Obrigada, senhor. Agora é aquele momento meio constrangedor. Eu estava inscrito, não é? Mas é, o senhor estava inscrito. O que eu queria falar um pouquinho, mas é o seguinte. Quando a gente estava na Prefeitura de São Paulo, logo depois a gente fez os 20 primeiros telecentros e a gente já não tinha mais os prédios públicos disponíveis para a gente continuar montando os telecentros, um caminho natural que foi tomado pela Prefeitura foi começar a fazer convênios com a sociedade civil. E uma coisa que, nem que a gente... Nossa, como esses caras são geniais, né? É uma solução que é o natural, porque você não consegue governar sem ajuda, tanto da sociedade civil como da iniciativa privada. E como, no mesmo modelo que se faziam creches conveniados, a gente começou a fazer os telecentros conveniados. No governo federal, a gente assistiu a uma aproximação parecida, que foi a questão dos pontos de cultura. E, nossa, para a gente era um negócio bacana, e a gente vê, pô, o governo está tomando um caminho que é natural. Ele vai governar junto com a gente, vai chamar a sociedade civil para trabalhar junto. O que eu vou falar aqui nem tem a ver só com o Ministério da Cultura, mas, na verdade, é uma coisa que a gente nota em todos os ministérios. Quando teve aquele escândalo das ONGs lá no esporte, houve uma demonização de toda a sociedade civil. E, em todos os ministérios, a gente veio assistindo sistematicamente o Ministério cortar relações com a sociedade civil. Muitos foram... Você para o projeto, vamos fazer com a iniciativa privada, ou para o projeto, vamos fazer com as universidades, porque é só descentralização de recursos e tal. E uma das coisas que a gente está pedindo agora é apoio para que a gente reverta esse quadro, para que o governo se reaproxime de novo da sociedade civil. Está tendo um passo por parte da Secretaria de Participação Social na presidência, mas a gente tem tido poucos interlocutores dentro dos ministérios. Olha, eu não estou na cabeça exatamente qual era a fórmula que foi encontrada, porque houve exatamente isso que você está falando. Houve um decreto presidencial proibindo o rebasto de recursos para a energia esferenciando os cândalos que apareceram. mas a partir de passar um tempo e viu-se que não podia acontecer desse jeito, porque é jogar o bebê com a água, jogar o bebê com a água, né? Então agora teve um novo decreto, que eu não estou com ele na cabeça, mas eu lembro que eu li e não é como era antigamente, mas é por uma nova possibilidade. Eu não tenho o que saber agora. Eu posso me informar e depois passar para a BA qual é a nova possibilidade de credenciamento ou que tipo de instituição ONG que pode fazer justo? Ainda pode. Alguém sabe? Na verdade, eu já vi esse... A chamada pública com três anos fazendo a mesma coisa em convênio. Na verdade, a lei do decreto mudou muito pouco do que era. O que colocou foi o tempo de... Foi o tempo de... Foi o tempo de... É para não inventar ONG quando tem um interesse. Então, se o ONG já está trabalhando, tem história, vai poder se qualificar. Então, o problema que você está falando não tem mais. Então, o problema, na verdade, não é a questão da legislação. O problema é o... O afastamento que teve de todo o governo por medo da criminalização. Houve um problema que foi superado e a gente está aqui para mostrar que está superado. No meu certo não tem mais o problema. Decreto foi mudado conforme se acabou de ser formado. Então, esse problema eu acho que está bem encaminhado. Não é mais um problema é questão de retomar. Pabllo Hortelago. Pabllo Hortelago. é uma super bem-vinda excelente iniciativa para estar escutando aqui a Sociedade Civil sobre todos esses assuntos. Olá, meu nome é Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo e faço parte com várias pessoas que estão aqui de uma rede da Sociedade Civil que é a reforma da Lei de Direito Autoral. Então, a senhora sabe que é um pouco controvérsia. E nós, desde 2007, a gente... Que bom! Vocês encontram alguns músicos do Rio de Janeiro que têm uma relação? Porque eu estava... Uma ótima relação. É, com eles, eles falaram que tinha um pessoal na USP que estava desenvolvendo esse trabalho. Deve ser vocês. Somos nossos. Eu ia procurar. Porque parece que... É, porque vocês estão desenvolvendo já há algum tempo já em cima do problema, né? Exatamente. Eu tenho muito prazer em ouvi-los. Eu vou, provavelmente, vou ter que ouvi-los com mais tempo de força. Pois é, nós estamos desde 2007, ministra, junto com... Lá com a gestão do Júlio. Acho que foi no Gil, né? Que começou. Trabalhando pela reforma da lei de direito total. Tem uma fica controverso, cheio de detalhes técnicos que não vem ao caso de discutir aqui rapidamente. Mas que, quando ele se concluiu essa etapa dentro do Ministério, se aconselhou com um relativo consenso sobre, eu diria que 90% dos temas. Embora, olhando de fora, pareça só divergência, há muito acúmulo de consenso e há um trabalho enorme que foi feito para se chegar nesse consenso. Tem uns cinco anos de muitos debates na academia, na sociedade civil, na imprensa. E a gente ficou muito frustrado que, no último ano e meio, essa coisa ficou parada. Basicamente, na Casa Civil, e a gente veio com muita esperança para a possibilidade disso voltar a andar, que esse trabalho de cinco anos de debates não seja jogado fora. e eu acho que a gente se coloca muito à disposição para ir conversar, para ajudar a fazer isso tramitar, porque a sociedade brasileira precisa avançar. Eu gostei muito de você estar colocando a discussão para o grupo todo, porque até onde eu caminhei tem algumas coisas claras. Primeiro, é que o criador tem que ter condição de viver de sua obra. Depois, porque a internet não tem volta. Então, tem que ver como colocar essa obra na internet para que, ao mesmo tempo, que ele tenha um proveito da obra que ele criou, sem lesá-lo. Isso me parece que é a coisa mais difícil de resolver. Fora outros problemas, por exemplo, eu estive na Biblioteca Nacional e eles estão digitalizando o acervo. Ainda bem devagarzinho, e aí soube que eles estão digitalizando e eu falei, que bom, então já está disponível, que assuntos que estão disponíveis. Não, não está, porque são obras de autores, você não pode digitalizar. Quer dizer, você vai digitalizar a Biblioteca Nacional inteira e vai pôr na gaveta. Então, são coisas desse tipo que nós vemos a premência de ter uma posição. Agora, os pessoal que eu tenho conversado até perguntaram, em outros países, como é que isso está caminhando? Ninguém tem uma solução, pelo menos até onde entendi ainda. Então, eu vou ter muita vontade de conversar com vocês. Acho que estou tentando segunda-feira fazer coisas aqui para poder a gente que está atrapalhando o pessoal. E acho que a gente vai poder conversar e precisam me passar o acúmulo que vocês têm, porque eu espero que vocês já tenham algum caminho, que não é fácil. Cada vez que eu aprofundo um pouco, eu vejo que tem um problema para outra ala que não está respondida. Mas eu acho que é um problema que a gente vai ter que ter uma posição. Provavelmente, não sei se vai ter consciência, mas uma posição a gente tem que ter, porque é muito rápido o que está acontecendo. Muito rápido, muito rápido. E quanto menos você... É muito urgente. Quanto mais tempo você demora para resolver, mais os problemas vão se acumulando. E a gente vai caminhando para trás. é o que vai acontecendo. Quem não vai na internet caminhando para frente, só tem para trás. Bom, obrigada. Eu vou pedir para vocês, deixa com a Dayana o seu contato e a gente vai marcar para uma das segundas vezes. Aqui no Cletivo a gente digitalizou a obra do Paulo Freire, junto com o Instituto Paulo Freire, que já foi disponibilizada pelo Instituto na internet. Todas, duas mil páginas. Maravilha. Eu sou o Pedro Barcun, sou da Transparência Hacker, que é um grupo que trabalha dentro do digital, mas trabalha transversalmente. A história da cultura é discutir... Como é que é a Transparência Hacker? É, dá assunto, mas a ideia é fundamental. Porque o Hacker não pode ser transparente, se não te perca. O Hacker só funciona porque ele é transparente. Quem é pego quando não é transparente é o governo. O Hacker é tripulho. E é um pouco disso, na verdade, a proposta e a provocação. Tem três provocações claras e diretas aqui. A primeira, e eu não sei exatamente como responder essa, é como a gente cria um Ministério que sobreviva à sua saída. Você vai sair em algum momento, porque é uma figura política. O Tietê já está mandando-me embora. Dá uma chance de eu passar alguma coisa. Veja bem, a gente mandou ela embora por muito tempo e ela não foi. Então não entrou mandando-me embora. É só porque é um fato. E a nossa revelia, ela entrou, a nossa revelia, ela saiu. Bom, feito esse ponto, como é que a gente cria uma estrutura que sobreviva? Porque é isso, o Gil entrou, a gente ficou feliz, fez várias coisas. Como é que cria políticas públicas perennes e duradouras? Só se organizando, que isso é muito rápido. Então, vamos fazer. E mesmo em São Paulo que aconteceu. Pois é. Então acho que isso é um desafio. aproveitando que você está entrando agora, a gente pode pensar isso no começo. A outra, e essa talvez seja uma das soluções, é uma política radical de transparência. O Ministério da Cultura é um dos menos transparentes no sentido de acesso à informação. Tudo é difícil. É difícil saber quantos pontos de cultura tem, quem recebe repasse, quem não recebe, você não recebe, porque... Imagino que seja difícil interiormente. Então, acho que valia a pena a gente criar essas ferramentas que, de alguma maneira, eu acho que também responde um pouco essa questão de como é que a gente lida com os pontos de cultura, que é um troço que está no Brasil inteiro, tudo quanto é canto, só funciona as coisas assim, e com isso as velhas estruturas de controle fiscal não funcionam mais. A gente nem consegue controlar. E a última coisa que também está ligada com isso é que eu não acho que está tudo resolvido no decreto, não está tudo resolvido. As formas institucionais que a gente tem hoje para descentralizar recursos dentro do governo federal não dão conta dos pontos de cultura, não dão conta da cultura. Não dão, porque não tem, tem um monte de grupos que não são organizações com três anos, não vão ser e não querem ser. Então, a gente precisa pensar... Aí tem uma coisa que você tem que entender. Você sabe que você ser funcionário público, é muito complicado, a gente tem muito processo. Então, por exemplo, ela estava falando do edital. Eu pensei muito sobre esse edital. Cancelar o edital é uma coisa muito dura, de verdade, é muito complicado. É cancelar o edital ou até o Ministério Público é uma ação que durante não sei quantos anos se tem um advogado. É assim. Então, essa preocupação, aí foi a presidenta que teve de cancelar tudo primeiro e depois de abrir com três anos de experiência, eu achei que, olha, dentro do bom senso estava bom, porque alguém que está trabalhando há três anos numa ONG já tem experiência suficiente, não é alguém que está inventando uma ONG para pegar o dinheiro. Então, eu acho que é razoável, eu não vejo outra forma. E fiscalizar, tem que fiscalizar, porque é dinheiro público, você não pode dar o dinheiro e não fiscalizar mais. Não existe isso, quer dizer, existe, vai para a cadeia. Então, é melhor ser desse jeito. Eu discordo, acho que talvez seja a melhor maneira que a gente encontrou, definitivamente não é uma maneira que atende a difusão de cultura num país para o tamanho do Brasil. a minha pergunta é sugestão. É isso aí. Me manda, se você tiver uma boa, nós não temos. Temos algumas, um modelo de edital, por exemplo, mas você tem que levar em conta isso que eu estou te falando, você tem que proteger quem está trabalhando também. Entende? Tem que ter uma proteção para quem está trabalhando no serviço público e tem que dar essa chance que você está falando. Eu não vejo hoje a possibilidade de fazer isso. agora, mas, gente, pensando que eu preciso conseguir achar uma solução. O bom é que está aberto. Uma das coisas que o Pedro está falando e talvez vá de encontro com o que eu tentei falar. é o seguinte, é que, assim, hoje, a forma como se dão dos convênios, o que acontece? O convênio, ele é uma estrutura que foi pensado para gerir uma relação entre o governo federal, os estados e as prefeituras. O terceiro setor entrou... Agora, eu entendi, você está achando que tem que ter... Esquece os três anos, dois anos, eu não estava porque os três anos não acho que tem que ter, mas tem que ser uma coisa mais fácil de fazer. Tem que ter menos burocracia. Porque quem é artista também não tem tanta paciência, nem sabe preencher aquelas coisas, é uma complicação. Tem que se burocratizar. Isso eu concordo. Tem. Já não vi o que vamos fazer para se burocratizar. Os editais também? Então, a gente precisava ter, na verdade, um sistema hoje de prestação de contas que levasse em conta é que um ponto de cultura não tem a mesma infraestrutura que uma prefeitura. Porque, assim, se você pegar aquela lista... Mas não vai, gente, não tem condição. Eu sei como é que é. Não tem. E não é que estão embolsando. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que fazer. 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 É, eu sei. Não tem que fazer. Você está procurando. Mas eu concordo. O problema não é a minha pessoa. É o problema do Ministério Público, que vai lá e quer ver as contas. a CGU, que vai lá e fala que é de as contas desse ponto de cultura. Aí, o ponto de cultura não tem as contas. É o problema não. Como é o governo? A única coisa que eu estou colocando é que o Ministério precisa entrar nessa disputa. Ele precisa disputar com o Ministério Público. A gente precisa saber esse canal de diálogo. E falar, olha, da forma como está estruturado para grandes convênios, para convênios com a prefeitura... Além de você ter uma ideia, a gente pode chamar o Ministério Público para conversar e ver uma forma que ele aceita. Ou o que ele sugira. Eu acho mais difícil convencer Dilma. Não, não. Eu sou uma pessoa que tem super bom senso. Se tiver um acordo com o Ministério Público de proposta, eu acho que talvez a gente consiga caminhar. Pode ser outro. É uma ideia, né, gente? Porque eu entendo. senão o recurso para o ponto de cultura um quarto daqui ou dois quartos é cegado para arrumar alguém que consiga fazer. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas eu estou acontecendo. Eu estou acontecendo. bom, eu não vou parar dessas coisas, só vou falar... Ufa, que alívio. Senhor, bem-vindo. Meu nome é Paulo, sou sacerdote de tradição de urbá, membro do setorial de cultura afro, do Ministério da Cultura, Pobre Cultura, etc. Você falou do acúmulo de quase cinco anos em alguns setores. A matriz africana tem um acúmulo de 500 através da nossa memória ancestral. O que nós vivemos cobrando do Estado brasileiro é o pagamento de uma dívida histórica com a maioria da população desse país. O Ministério da Cultura pratica racismo institucional em suas várias secretarias. Na Funarte nunca se aprovou um edital com um projeto de cultura negra. A SAB, quase a mesma coisa. Ela está aí com um edital de cultura negra? Nós tivemos uma oficina, também sou da Comissão Nacional que elaborou a oficina do Maranhão. Tivemos lá todo mundo, até que eu reconheci o rapaz lá do Maranhão. 300 sacerdotistas de sacerdotismo matriz africana. Eleitamos inúmeras propostas. Depois de seis meses, gosto muito da Roland Verde, mas o resultado é o que te mandou agora recentemente também, que eu tive acesso na relacórdia da SBC. Sentámos, ficámos três dias em Brasília e o resultado foi nada. Nada. Fomos passear no Maranhão. Diferentemente de outros setores, a cultura de matriz africana para nós deu um outro sentido. A negação da nossa cultura possibilitou a reivindicação do nosso povo. A negação de culturas nesses lugares africanas foi o que possibilitou a escritarização de 300 anos nesse país. E não dá para lidar com o Ministério que coloca lá Palmares que é o cantinho dos pretos. Você é cultura nele, vai lá, procura Palmares que não tem dinheiro, não tem condição de executar e as outras secretarias do Ministério não se envolvem. Se você gosta de dinheiro, não é que o moço não, fala lá com a Palmares. Procura o Eloy que também nunca entendeu de cultura nele. Eu falei, tem tanta... Quando a Marta Porta assumiu, mostrou o currículo dela, num debate como esse, foi, poxa, na questão de preto ninguém perde currículo, basta ser, acho, num lugarzinho pro preto, foi lá. É preto, foi lá, mas não tem porra nenhuma de cultura nele. Então, é uma questão muito mais consensual, porque o prédio mais que está pronto, nós tiramos lá 800 propostas no Maranhão, não saiu uma coisa completa. Quando é que foi? Nós temos em 2012 e em 2010. 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, do ano passado. nós vamos completar um ano sem deverinha por nada. E parece que tem uma paradora de demanda ali, sabe, coisa que você faz de se procurar aí, eu posso te reenviar para a carta aberta que eu lancei. não, isso a gente acha no Ministério. Eu vou pegar. É reclamante de tudo isso, mas realmente não há vontade política para com a maioria do nosso povo. Não, eu acredito nisso. Eu saí de Ribeirão Preto, peguei um pouco hoje correndo, porque eu acredito nisso. Não perdeu a viagem. Obrigado. E aqui, olha, deixa eu te pegar meu rio, você tem que ficar por aqui. Aqui está com quem fez o Museu Afro São Paulo e eu lembro que quando foram conversar comigo, eu disse assim, olha, ele falava, mas nós não queremos o lugar, que tirou, e põe a gente no porão. Eu falei, não, calma que eu vou achar o lugar. E aí, quando eu achei, eu falei, olha, a gente achou o lugar, é o lugar mais bonito da cidade de São Paulo, é o lugar mais valorizado da cidade, é o parque da cidade. Mas tem que ter um recorte, eu sei que você vai sentar com o ministro Luiz, que é a minha amiga, é, pode ser junto com ela, ela estava no Maranhão nesse evento? Não, não, foi exclusivo. Então eu posso sentar com ela para avaliar os eventos que vocês estão, as propostas do Maranhão e ver dentro disso o que combina com o que ela está fazendo para potencializar. O ministério assuma, não fica aquela coisa de você ser empurrado para onde não tem. Não, gente, pode ter certeza, que faremos acontecer isso. Gente, por favor, Ana, a menina, ponha uma reunião primeiro sobre o Maranhão, depois sobre com a ministra para agilizar. E o tema é agilizar as propostas do Maranhão para ela já ir também a preparar. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, eu vou chamar as três últimas inscrições que a gente tem e eu vou pedir para a galera já vir aqui para frente e tentar ser conciso. E, gente, eu fiquei devagando para conversar. Então, vou chamar aqui, o Guilherme e o Flávio. Deixa eu ver rápido, vocês falam os três e eu respondo no final. Vamos lá. O Flávio e o Tecê. o Guilherme está vindo, você já vai falando. Não tenho como, não tenho como. Então, só vou ouvir rapidamente, agora muito focado. Boa tarde, ministro. Quero parabenizá-la por estar no ministério, desejar sucesso, mas é superentado e parabenizar o coletivo digital também, agradecer o convite. Duas questões aqui em São Paulo. Uma, nós estamos discutindo aqui na cidade, e a gente quer deixar aí, deixamos até com a Dayana já um materialzinho que trata de um desafio, de um centro de memória que busca resgatar com todo o trabalho desde a edição do Estatuto da Criança Adolescente, a memória do movimento pela garantia dos direitos da Criança Adolescente aqui na cidade de São Paulo. Existe um grande acervo já reunido e existe um grupo trabalhando e buscando o como viabilizar esse centro de memória. Então, a ideia é saber melhor depois como é que o ministério está tratando esse tipo de questão e como podemos dialogar. Nós deixamos um primeiro material, então nós queremos verificar uma agenda para que a gente possa dar mais detalhes e saber como isso poderia se encaminhar dentro do Ministério da Cultura. Uma segunda questão, eu trabalho na região de São Mateus, na Zona Leste, com jovens já há 20 anos e temos lá, entre outras coisas, apoiado uma série de iniciativas juvenis de ações culturais. E um dos grandes desafios que a gente tem deparado é que as iniciativas, elas parem algumas questões já levantadas aqui, que é a dificuldade dessa galera de superar a burocracia, de acessar os editais de ministérios, secretarias. Eles são monstros de cultura, não? Não, em parte não. Mas por que você não vai lá ver o que eles têm? Isso, nós temos feito trabalho, inclusive, de incubação de iniciativas juvenis. Você vai lá ver, ajudar a fazer os projetos? os editais. Perfeito. Então, como é, que linhas o ministério tem que pode ser aprimorado num sentido inclusivo? Não sei as linhas que tem, mas ele vai essa semana sentar com vocês e só sai de lá com todos os editais. O que eles precisam fazer, você vai lá e faz. e como que gerar uma capacitação pontiva pra cada galera pra cada vez não tenha acesso. Aí ele vai ser o corpo, faz um projeto de como ajudá-los. É o primeiro lugar que nós vamos resolver. Lá em São Mateus, Zona Leste. Vamos? Estamos abrindo curso junto com o FESC de capacitação para organizar Zona Leste. Isso aí é uma desacreditação de vírus. Tá, mas esse problema, já deve ter vários com projetos que não chegam. Então, pra agilizar, vai essa semana lá e me manda na outra, o que eles estão querendo fazer. Guilherme Varela. Tudo bem, ministra? Boa tarde. Seu muito bem-vinda. Meu nome é Guilherme Varela, sou advogado do IDEC no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente faz parte como entidade civil organizada dessa rede que o Paulo Ortelado também faz parte. Congregam mais de 30 entidades da sociedade civil de vários setores. A da educação, dos professores, dos estudantes, do coletivo digital, do software livre. E a grande questão que a gente queria chamar a atenção, ministro, é que o Ministério da Cultura tem uma tarefa que é uma tarefa muito importante política junto à sociedade civil, que é se abrir e legitimar outros setores a dialogar também. Não só os setores tradicionais, clássicos, que são aqueles da criação artística. Isso o Ministério da Cultura fez muito bem no governo Lula de trazer movimentos de meio ambiente, de saúde, de LBT, consumo cultural, tudo isso, para trazer, para dialogar e construir junto. Uma das principais construções que aconteceu nesse movimento todo foi a construção da Lei de Direito Autoral que o Pablo já falou. Por quê? Porque é um projeto, não foi, mas é um projeto coletivo, não é um projeto do Ministério da Cultura, é um projeto que todo mundo pôde dar a sua opinião. E por que é um projeto importante? Porque é justamente a Lei de Direito Autoral que vai fazer a ponte de acesso entre quem cria cultura e quem acessa. Eu estou falando do Instituto de Defesa dos Consumidores, que não é o Instituto do Russomano, viu gente? Pelo amor de Deus, que tentaram já colocar esse negócio. A gente pensa o contrário dele, na verdade. E a grande questão para a gente, ministra, é fazer com que a Lei de Direito Autoral não seja o absurdo que ela é hoje para quem quer acessar a cultura. Você está junto com o pessoal da UZU? Sim, sim. É a mesma rede. Então eu vou contar com vocês. Eu só queria deixar, então, muito pragmaticamente uma questão. A gente faz parte de uma organização internacional que é a Consumers International. Está em 100 países do mundo inteiro e todo ano a gente faz um levantamento mundial de quais são as piores e as melhores leis de direito autoral do mundo. E o Brasil teve em 2010 a sétima pior lei de direito autoral, em 2011 a quarta, em 2012, agora que saiu, a quinta pior. A gente não melhorou, só que entrou na Tailândia que é muito pior que a nossa. E é pior no quê? Em dois quesitos. Qual é a melhor? Ah, tem algumas que são muito boas. A do Chile é uma lei que passou agora que é boa e tem alguns outros parâmetros. Isso ajuda a gente a falar. Sim, sim, mas é justamente os parâmetros que eu queria passar para a senhora. Isso aqui é um material que a gente fez para mostrar como é importante traduzir para a população o direito autoral. É um material de todas essas organizações. Então, se o Ministério apoiar e traduzir para a população a importância do direito autoral, já vai ser um grande serviço para a cultura do Brasil. Obrigado. Nós vamos trabalhar juntos nisso, gente. Eu agradeço a você e o pessoal do IDEC. Que bom que vocês estão com o Daúdo. Eu tenho que falar super bem. Deixa eu só falar uma coisa, ok? Quem for jornalista tiver interesse fazer uma ou duas perguntas rápidas aqui, já fica na pontinha. Eu vou responder o jornalista saindo, porque eu não posso perder o calor. Bom, quanto a gente é um prazer estar junto aí com essa caminhada de alguns anos para o maior das pessoas aqui. Meu nome é Antônio Carlos, sou da Casa de Cultura Tainã, de Campinas. E somos Ponte de Cultura Lístico Primeiro Digital, do primeiro que eu venho aqui em 2005. e representamos essa rede de Mocampus que nasceu na Tainã, que é uma rede de comunicação social e de comunidades tradicionais que não volta. Conseguimos, ao longo desse tempo de quase 10 anos, fazer uma linha transversal assim entre a busca e o mistério, o mistério das comunicações, o mistério do planejamento, do meio ambiente, na CEPIR, agora, por último, e na tentativa de fazer essas políticas de inclusão digital chegarem em comunidades rurais, distantes e no Brasil todo a gente atua em 18 estados, são quase 200 comunidades e seguramente as que conseguiram algum acesso à tecnologia digital foi através da rede Mocampus e alguns governos que a gente fez, principalmente com o Ministério da Cultura que potencializou a expansão da rede. Era pontão o ponto que vocês... Começou com o ponto e a gente tem convênio de pontão também na área de multimídia. É, para ter essa rede toda, eu imaginei, legal que está funcionando. Então, são muitas comunidades e a gente tem uma responsabilidade muito grande com elas, né? E eu trouxe aqui até um balbá para a gente, simbolicamente. Conhece o balbá? Não. Isso é uma árvore africana, é uma árvore sagrada. Vou botar aqui. Muito obrigada. Eu posso plantar ou ela é melhor? Você não pode plantar porque ninguém pode ter um balbá. Nós podemos cuidar de um balbá todos juntos. Então, simbolizando essa nova fase do Ministério e da nossa proposta de discutir política no Brasil, eu queria que a gente juntos assumisse a responsabilidade de cuidar dessa árvore e, consequentemente, cuidar das políticas que devem ser compartilhadas coletivamente. Então, eu queria fazer essa proposta para todos e deixe na tua mão a responsabilidade de encaminhar essa construção que eu acho que é o nosso... Mas quem vai aguardar quando é responsabilidade de muita gente acabar não tem água? Essa árvore vive 5 mil anos. Então, é isso que a gente está querendo semear. Que é maravilhosa para a base. Iniciativas que sejam de vida longa. Um, obrigado. Sejam amigos, que sejam a minha família. Obrigada por a sertaneira. Obrigado.